Menon, o São Paulo perdeu e com o Rogério Sene talvez eu estou tentando lembrar aqui dos outros jogos Ceará, Corinthians Red Bull Bragantino, é que perdeu também contra o Red Bull Bragantino, aí foi bem contra o Internacional, merecia ter vencido por mais a gente falou isso na última live aqui, ganhou de 1x0 e agora perde de novo para o Bahia atuação de hoje será que foi a pior do São Paulo sob o comando do Rogério Sene ou aquela do Red Bull Bragantino talvez tenha sido também no mesmo nível Ah, eu acho que essa foi a pior, acho que o São Paulo foi muito dominado nesse jogo, não teve não foi dominante em nenhum minuto contra o Bragantino, até que teve momentos que ele mandou no jogo hoje contra o Bahia foi muito ruim, não gostei nem um pouco, São Paulo desde o começo apresentou um futebol fraco, sem criatividade sem força ofensiva porque ficava quem? O Lisieiro, o Sara e o Gomes não foram bem, né? O Lisieiro na contenção o Sara e o Gomes o Sara quando estava melhorando fez uma boa jogada individual foi substituído talvez ali ele fosse engrenar um pouco mais sinceramente, acho que o Rogério foi muito ruim hoje ele podia estar na lista dos piores aí é verdade, é verdade é verdade, o Rogério Senna fez alterações no intervalo como o Menon disse, ele tirou o Reinaldo e o Orihuela, colocou o Ellington e o Shailon Shailon na direita também me surpreendeu muito porque o Shailon ele não vinha jogando no São Paulo na verdade jogar é o que ele menos tem sido acionado para fazer o Shailon até hoje ele tinha jogado a última vez no dia 19 de setembro entrou no finalzinho pouquíssimos minutos em campo e antes desse jogo em setembro ele só jogou em junho então assim eu tenho certeza que teve torcedor do São Paulo que tomou um susto quando viu o Shailon na beira do gramado alguns acho que até nem lembravam que ele estava nesse elenco do São Paulo o Shailon que o Rogério conhece já da outra passagem dele como treinador 2017 chegou a ser emprestado atuou no Goiás e foi acionado pelo lado direito ali aí ele já tirou os dois laterais e depois ele colocou o Kaleri que praticamente não fez nada assim no jogo o Benítez que como a gente já falou tentou aquela bola no finalzinho do jogo e o Néstor já na parte final depois dos 40 minutos do segundo tempo aqui no chat a Fofura Pimenta está dizendo o seguinte o que falta fazer para o time melhorar urgente? tem solução, Menon? Fofura Pimenta eu conheço ela entende muito de bola muito olha eu acho que o time precisava ter algum ter na cabeça o que ele fez contra o Inter o que ele fez contra o Corinthians e a partir daí manter sempre esse ritmo essa intensidade não consegue, né? hoje foi hoje foi muito decepcionante UAU Obrigado.